Para, 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 você não pode comer isso aí. Por quê? Porque no vídeo de hoje a gente vai passar 24 horas comendo tudo vermelho e aqui está a Nutella vermelha pra você comer. Você vai poder comer tudo vermelho e eu só vou poder comer tudo azul. Eu não acredito que isso é de verdade, verdadeiro. Pode abrir e olha aí, tá aí a Nutella toda vermelha. Vai ser muito legal o vídeo de hoje. E aqui está a que eu vou comer toda azul. Dudu, a gente vai passar fome. Olha só a geladeira, não tem nada pra comer. É verdade, não tem nada azul e não tem nada vermelho. E é por isso que a gente está chegando no mercado agora. Eu vou comprar tudo que for azul e a Carol vai comprar tudo que for vermelho. Pronto, já achei a primeira coisa azul. Ih, mas isso aí nem é de comer, Dudu. É verdade, né? Eu acho que é melhor eu comprar comida. Ô, Carol, 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 Carol. Achei pra você uma coisa vermelha. Olha aí, ó, uma vassoura. Eu não quero uma vassoura, eu quero coisa de comer. Isso não é de comer. Mas você pode montar em cima e sair voando. Não, eu posso pegar em batismo. Ai, não faz assim. Eu não quero. Eu encontrei aqui algo que parece muito gostoso. Olha isso aqui. É mirtinos. Eu nunca comi isso. E é muito azul. Será que isso aqui é bom? Vamos abrir pra descobrir. Oh, não. O quê? É coberto de chocolate. Essa frutinha azul aqui, ela é coberta por chocolate. Então eu não posso comer. Se fosse azul assim, eu poderia. Mas como tem chocolate, eu não posso. Olha só o que eu encontrei aqui. Pasta de dente de tomate. Quem que usa isso? Para de ser boba. Claro que não é uma pasta de dente. Isso aqui é tipo um molho de tomate. Tem vários tipos de molho de tomate. Isso aqui não é pra escovar o dente. Finalmente eu encontrei uma coisa vermelha. É, isso aí você pode comprar. Realmente é muito vermelho. E não é de tomate. Eu também encontrei uma bebida azul pra mim. Esse vídeo vai ser muito mais difícil do que eu tava pensando. Porque não tem tanta comida azul e também não tem tanta comida vermelha. Aqui tem muito chocolate azul. Tem vários chocolates aqui. Aqui tem mais um monte de chocolate. Aqui também tem mais um monte azul. Só que eu não posso comprar porque a gente sabe que o chocolate é marrom. Então não vale. Não pode ser só a embalagem azul. Tem que ser realmente a comida azul. Então eu não posso comprar nada disso aqui. Ainda nesse vídeo nós vamos comer a pimenta vermelha e a terrível pimenta azul. Olha o que eu comprei. Uma cestinha de frutas vermelhas. Uau! Que bonita essa cestinha. E o que tudo tem aí dentro? Tem morango, tem frambuesa, tem tomate, tem até melancia. Uau! E muita fruta vermelha. Você tem bastante comida aí, né? Hum! Eu preciso da sua ajuda pra pegar uma coisa aqui no porta-malas. O que você quer? O que você tem aí? Uma Coca-Cola. Ah, não! Não pode! Coca-Cola todo mundo sabe que é preta e não vermelha. Essa aqui não. Ih, o que é isso? Olha... Você comprou uma Coca-Cola vermelha e isso nem existe. Que mentira mentirosa. Eu comprei, só que eu preciso da sua ajuda. Ih, deixa eu tentar te ajudar. Ih! Ai, virou! Nanã! Ah, você é bem boba também. Tem que levantar aqui. Você é muito fracote. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui, ó. Não sou fracote, não. É fracote, sim. Não sou, não. Pega assim. Eita! Eu falei que você é fracote e tá despejando. Segura. Olha aí, quebrou. Tá vazando. O que é isso? Perdi tudo. Deixa eu tomar pelo menos um pouco. Fracote, fracote, fracote. Por sorte, eu também comprei esse mini refrigerante. Ih, olha o tamanhozinho. É miniatura. Bem pequenininho. E tem um vermelho aqui. Sim. Mas será que o refrigerante que tem aí dentro é vermelho? Ué? Não é refrigerante. O que é isso? Isso é ração de cachorro. Não! Parece o que isso? Parece ração de cachorro. Parece pedacinhos de madeira. O que é isso? Você nem pode comer o... E eu vou fazer uma trollagem com a Carol. Eu tenho aqui um creme dental. E eu vou dizer que ela precisa escovar o dente com esse creme dental, que é vermelho. Só que eu vou tirar todo o creme dental de dentro desse tubo. Agora que eu já tirei o creme dental do tubo, é só completar ele com bastante pimenta. Olha o que eu comprei pra você. Um creme dental todo vermelho. Que legal! Será que ele é vermelho mesmo? Claro que é vermelho. Você vai gostar do sabor desse creme dental, sabor de morango. Hum! Que delícia! E aí, gostou? O que foi? Ah! O que foi? Eu vou te pegar! Ainda nesse vídeo, eu e a Carol vamos fazer uma super competição de janta. A Carol vai ter que fazer uma janta toda vermelha e eu, claro, uma janta toda azul. Quem será que vai ganhar? E agora a gente vai no shopping e em várias lojas do shopping ver tudo que a gente encontra pra comprar também azul e vermelho. A Carol encontrou um bolo vermelho. Olha que lindo esse bolo. Mas você só pode comer a parte que é vermelha. Claro, não pode comer aqui o branco. Eu também encontrei aqui no shopping coisas azuis pra comer. Porque aqui tem marshmallow todo azul. E eu também comprei isso aqui. Isso aqui é chiclete que eu acho que é azul e ele vem nesse tubo. Olha, parece um mini creme dental, mas é chiclete. Será que fica bom colocar isso aqui no marshmallow? Olha, é muito azul! Eu acho que vai ficar nojento. Por que chiclete e marshmallow? Será que não combina? Vou experimentar. Hum, ficou bom! Chegou a hora! Eu vou pegar a pimenta azul. E eu vou pegar a pimenta vermelha. Eu não quero comer uma pimenta azul. Eu também não quero comer essa pimenta gigante. Tá, vamos. Aqui tem a nota que a gente vai ter que dar pras pimentas. A gente vai comer a pimenta e depois a gente vai dar uma nota pra ela. 3, 2, 1. Espera! Antes da gente comer a pimenta, só vai deixar o like no vídeo quem toma banho todo dia. Se você toma banho todo dia, deixa o like. E se você não deixar o like é porque você é fedido. Ai, eu tomo banho todo dia, então eu vou deixar o like no vídeo. Vamos morder junto! A minha boca tá pegando fogo! Sopra, sopra, sopra! Para, para, para! Você não disse que tava pegando fogo? Tem que apagar o fogo! Vamos apagar o fogo! A nota 1 é pra pimenta fraca e a nota 10 é pra pimenta forte. Qual a nota que você acha que tem na sua pimenta? Eu vou escolher. Vamos escolher junto, vai! A minha é 10, a minha é 10! Não, a minha é 10! Não, daqui! A minha é 10 daqui! A minha é 10! Não, eu comi a pior pimenta, a minha que é a 10! Dudu, olha só, uma coisa muito triste! O quê? Olha só essa geladeira! Tá vazia! Sim, tá vazia! Mas é claro que tá vazia, né? A geladeira é nova, ela é pra vender e como é que vai ter coisa dentro? Ela não vem cheia? Claro que não, a geladeira quando compra vem vazia. Como é que você não sabe disso? E quem que quer uma geladeira vazia? Ah, e você pensava que quando comprava uma geladeira vinha cheia de comida? Sim! Claro que não, né? Para de ser boba, como é que vai vir cheia? Eu comprei essas bebidas azuis! Mas claro que eu só vou poder tomar a bebida que realmente for azul! Será que ela vai ser azul? Não! É transparente! Então eu não posso tomar essa bebida! Será que essa aqui vai ser azul? Se for azul, eu posso tomar! E por que que fizeram azul aqui se o negócio é cor de xixi? Tomara que essa bebida aqui realmente seja azul, né? Não, não é! Eu comprei essas bebidas! É vermelho, não é vermelho, é vermelho! Você acertou! Ih, não consegue abrir, mas você é uma fracote! Me ajuda! Fracote! Fracote! Vamos ver se vai ser vermelha! Não! Como isso? Essa não vai ser vermelha! Haha! É vermelha também! Como é que você conseguiu comprar três bebidas vermelhas e as três azuis que eu comprei não eram azuis? Nós estamos indo agora fazer uma viagem para outra cidade, eu não estou acreditando que a gente vai fazer isso, porque nessa outra cidade, que é longe pra caramba, mas a gente vai até lá, tem hambúrguer colorido! E eu quero descobrir se tem um hambúrguer azul pra mim e um hambúrguer vermelho pra Carol. Será que vai ter? Porque a gente vai ter que dirigir por muitas horas até chegar lá. Demorou tanto tempo pra chegar que já tá noite! E olha que legal isso aqui! Tem um Hulk tamanho quase real aqui, né? Que legal! Ó, igualzinho, né? Tem muita coisa legal aqui nessa hamburgueria! Tem um Minions aqui, tem... Olha quanta coisa legal! Outro Minions! Carol, tem um monte de máscaras aqui! Eu pego essa aqui pra você, coloca aí, vê se você vai ficar legal com essa máscara. Deixa eu ver o que mais tem aqui... Ih, você não colocou a máscara ainda, coloca a máscara! Ih, você não colocou a máscara ainda, coloca a máscara! Ih, já coloquei! Ah, eu nem tinha percebido que você tinha colocado a máscara! Ei, não tem graça! E olha quanta coisa legal tem aqui dentro! Tem muita, muita coisa legal! Será que vai ter um hambúrguer vermelho e azul aqui? E, nossa, tem muitos personagens de desenhos, de filmes, que legais! Olha! Uau! Eu tô querendo comprar tudo isso! Ih, o que que é isso? Olha só que desnecessário! Ele tá sem os braços! Lá tem mais um monte de personagens! Lá em cima tem mais, aqui tem mais, e pra todo lado tem o Olaf aqui também! Uau, isso aqui é muito legal! E você acha que vai ter um hambúrguer? Vamos descobrir! Vamos pegar aqui o cardápio que tá aqui e vamos procurar se tem o hambúrguer que a gente precisa, ó! Tem um rosa aqui e tem o azul aqui! Será que vai ter o vermelho também? Vamos procurar se tem o vermelho! Carol, você viu que tem uma miniatura sua ali? Não, aonde? Ali, ó! Ali tem uma miniatura da Carol! Vocês estão vendo ali em cima! Onde, Dudu? Eu não tô vendo nada! Ali, ó! O pinguim é uma miniatura sua! Por quê? Porque pinguim é bem pequenininho! Igual você! Não tem graça! Tinha o hambúrguer vermelho e também tinha o hambúrguer azul! É, e eu me dei muito melhor, porque olha o tamanho do meu hambúrguer! É muito mais gigante! Vamos trocar? Não, não vamos trocar, não! É a primeira vez que eu vou comer um hambúrguer azul! Será que tem gosto de céu? Vê, que gosto tem? É bom? E eu vou começar agora a fazer minha super janta azul! E pra começar, vai arroz e também vou colocar nessa panela macarrão! Ei, ei, ei! Não vai poder, não! Por quê? Porque arroz é branco e macarrão também é branco! É aí que você se engana, porque eu tenho aqui corante azul! Eu vou colocar o corante aqui no arroz e o arroz vai ficar todo azul! Vou colocar no macarrão também! Vai ser um desafio de quem faz a melhor janta e a minha janta já tô fazendo aqui! Qual vai ser a janta que você vai fazer? É surpresa! Ah, mas a minha vai ser muito melhor que a sua! Nós precisamos urgentemente de novos inscritos pra colocar aqui no álbum dos inscritos! Já tem muitos inscritos, mas ainda tem aqui espaços pra colocar novos inscritos! Então, comenta a palavra bolo se você quiser ter a sua foto aqui no álbum! É só comentar a palavra bolo! Vai, comenta aí! A minha janta já tá quase ficando pronto! Olha que lindo esse macarrão azul! É só colocar aqui! E também ficou pronto o incrível arroz azul! É da cor do meu cabelo! Eu tô curioso pra ver qual que vai ser a janta da Carol! Pra o meu jantar ficar melhor ainda, eu comprei isso aqui, ó! Tic-tac azul! Vou colocar aqui... O que que foi? Você não gostou? Vai ficar gostoso o tic-tac com arroz! Antes de você ver a super janta da Carol, eu preciso falar que você tem que entrar no canal pra ver nossos outros vídeos de comendo comida de várias cores! Sério, quando você terminar de ver esse vídeo, vai ver os outros que são muito legais! Ficou pronta a minha janta toda azul, com uma bebida azul! E aqui está a janta da Carol, com uma bebida vermelha! E com certeza eu ganhei, né? O meu ficou muito melhor! Não, minha janta ficou bem melhor! Olha só, tem até uma sobremesa, ó! Que que é isso? Parece um anel! E é um pirulito! É um pirulito! Que legal! Mas com certeza a minha janta ficou muito melhor que a sua! Não, a minha ficou bem melhor! Então vamos deixar quem está assistindo decidir! Comenta aí, ficou melhor a minha janta ou a janta da Carol? Vamos ver quem vai ganhar! A minha vai ganhar, porque a minha ficou bem melhor! Comenta aí qual que ganha, vai! Comenta, comenta, comenta!